Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, sou o Marcos Trindade e estamos começando mais um programa, A Hora do Seu Melhor Amigo. Bom, começando o programa, A Hora do Seu Melhor Amigo, um programa feito para você que adora animais e está sempre querendo saber um pouco mais sobre seu bichinho e os demais animaizinhos de estimação. Hoje, um tema muito importante que vai ser abordado e sempre as pessoas me ligam, mandam e-mail para mim também e estão sempre querendo saber mais, é sobre o xixi e o cocô. É verdade, o pessoal sempre manda algum e-mail, o pessoal sempre manda algum WhatsApp no meu telefone perguntando, Marcos, tu vai falar sobre o xixi e cocô do programa? Não, seguidamente eu falo, mas o pessoal pede sempre me falar, outras pessoas que estão assistindo, vocês que acompanham o programa, muito obrigado pela audiência. Vai toda terça-feira ao ar, às 19 horas e também reprisa todas as quartas-feiras, às 13 horas. Obrigado pela audiência, mas o pessoal sempre pede para mim falar sobre o xixi e o cocô, sobre os cães. Tem muitas pessoas que têm o seu cachorro em casa ou apartamento ou no trabalho e o cachorro apronta aquele cocô, aquele xixi ali no lugar onde menos você espera. Então, a gente vai falar, sempre é importante falar sobre o xixi e cocô aqui no programa Hora do Seu Melhor Amigo. Bom, o xixi e cocô é um grande problema, então, por isso que me pedem para mim sempre, de vez em quando, em alguns programas, tocar nesse assunto. E claro que a gente vai sempre estar tocando nesse assunto aí mais adiante, mas é sempre um problema muito sério isso. Primeira coisa, o xixi e cocô faz parte da natureza do ser humano também e também faz parte da natureza dos animais. Só que nós, claro, que é óbvio que a gente tem o nosso lugar para fazer o cocô e o xixi. Os animais, eles não têm aquele lugar muito específico. Eles moldam, de acordo com o tempo que passa, de acordo com o ambiente, o seu lugar onde vai preferir fazer o cocô e o xixi. É um problema muito sério para os donos, porque às vezes os donos não querem que ele faça o xixi aqui e ele acaba fazendo o xixi aqui, ou o cocô aqui, ou o cocô lá. Teve casos já também de o cliente receber a visita e o cachorro ter a mania de fazer o cocô na frente da visita. Então, vocês imaginam a recepção calorosa e cheirosa que você teria ao ir na casa dessa pessoa. Cada vez que o cachorro chegava, o cachorro fazia um cocô. Cada vez que você chega de visita em uma casa, o cachorro faz um cocôzão ali na frente e você pisa em cima. E tem também aqueles cães que fazem o xixi quando o dono chega ou quando chega com a visita. Mas presta atenção, gente. Às vezes, isso faz parte de uma excitação muito grande. Uma alegria muito grande de fazer o xixi. Aquela energia, aquela vontade muito grande de fazer o xixi. E a alegria, aquela exaltação. Tem pessoas que fazem o xixi de tanto rir. A alegria do cachorro é tão grande que ele acaba fazendo o xixi, caminhando assim pela casa, quando chega uma visita ou quando você chega em casa. Mas é uma questão comportamental. Para você resolver isso, eu vou falar no segundo bloco como se resolve isso também. Até no xixi na recepção ou cocô na recepção. No segundo bloco, eu vou falar sobre as soluções dos problemas. Bom, primeiro lugar, natureza. Nós jogamos com a natureza. Nós trabalhamos com a natureza. Eu que sou sinotécnico, adestrador, eu trabalho com a natureza o tempo todo. Nós trabalhamos com a natureza. A gente vive numa natureza onde temos as necessidades. Os cães também têm essas necessidades. E eles, como eles não têm um lugar específico, eles vão procurar sempre um lugar para fazer. pode ser no meio da sua sala, no tapete da sua casa, pode ser lá na cozinha, pode também ser lá na rua, pode ser lá no banheirinho ou no seu banheiro, que às vezes tem cães que vão no seu banheiro, pode ser em algum outro lugar da sua casa, ou ele gosta de sair também para fazer cocô ou xixi em outro lugar. Então, a gente tem que ensinar o cão a como fazer xixi no lugar certo. Esse é um grande problema. O xixi nos pneus dos carros. Por que o cachorro faz xixi no pneu do carro? É uma mania. Muito forte. Por quê? Quando você sai do seu ambiente, leva o carro também para outro lugar. Quando você para o carro, estaciona e vai fazer compras, ou vai em alguma loja, ou vai pagar alguma conta, ou até mesmo vai no aeroporto, ou até mesmo vai em algum outro lugar, qualquer outro cachorro vai cheirar a sua roda e vai fazer um xixi. Por quê? Porque ali ele sente que tem um outro cachorro por perto. Por isso que ele faz xixi na roda. Levanta a perna e faz o xixi ali. Então, e aí esse xixi vem para dentro do seu parte, porque você vem para dentro do seu pátio, estaciona na sua garagem e o cachorro faz o xixi na sua garagem. É complicado, né? Mas não é tão complicado assim. Você até pode achar, mas não é tão complicado assim. Porque ele nota que tem, de repente, entrou um outro cão. De repente ele não viu que você entrou com o carro, estava com o xixi ali, ou ele não percebeu isso. Na cabeça dele, ele pensa que esteve outro cão ali, marcou o território, mas ele quer marcar o território em cima daquela marcação. Ou seja, ele pensa na cabecinha dele que teve outro cachorro ali, que esteve naquele local, que esteve naquele pneu ali, outro cão, que está disputando com ele o território. E território, como o cão marca, fazendo xixi. Dependendo ainda de cada cão, ele vai fazer mais ou menos xixi. Dependendo da característica, dependendo, cada cão, ele pode fazer mais xixi ou menos xixi. Cães mais dominantes, faz xixi com mais vezes. Faz xixi mais direto. Faz xixi com muitas repetições. Cães menos dominantes, faz um pouco menos de xixi. O cão, o macho, a fêmea também faz isso. Existem fêmeas que levantam a perna. Ou seja, ela tem aquela característica de dominância, aquela característica de território, de dominar o território. Eu vou mostrar no vídeo para você onde que se tem o cãozinho pequeno, onde que ele faz xixi levantando as duas patas. A necessidade dele é tanto de marcar o território, ele gosta de fazer xixi por tudo, ele tem a necessidade de levantar as duas patinhas para fazer xixi. Olha só esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Bom, voltando aí, vocês viram esse vídeo do cachorrinho, né? Andando só nas patas dianteiras, ele gosta mesmo de fazer muito xixi. Ele fazia muito mesmo. Tem cães que fazem mais, tem cães que fazem um pouquinho menos, tem raças que são propícias, que tem essa propensão a fazer mais, né? Ou menos xixi também, né? E às vezes, quando o seu cão está fazendo muito xixi, às vezes ele pode estar com algum probleminha, tá bom? Então, vale a pena levar no veterinário e conversar com ele. Cães que moram em casas, né? Cães que moram em apartamentos, né? Por exemplo, cães que moram em apartamentos, né? Eles vão morar dentro de um quadrado, né? Pequeno, que é um apartamento. Hoje, se diminui cada vez mais os apartamentos, né? E você coloca um cão para dentro da sua casa, para dentro do seu apartamento, né? Então, imagina você, que você tem em casa um cão que tem uma memória genética de milhares de anos, que sempre fez xixi e andou por todos os campos e matas, né? Sempre marcando território. A herança genética dele é muito forte. Ele ainda vai carregar essa herança genética com ele. Ele ainda vai estar com aquela herança genética muito presente. E ele vai fazer xixi pela casa toda. Então, uma das coisas também que ajuda é você passear com o seu cão, né? Ter horários específicos. Também, locais específicos. Ensinar o seu cão a como ter locais mais específicos para ele poder fazer o cão. Para ele poder fazer o cão, poder fazer o xixi dele, né? Então, isso também, eu vou falar também no outro bloco sobre como ensinar o cão a fazer xixi no lugar certo também, né? Apartamento é mais complicado. As pessoas me ligam até. Ah, o meu cachorro é de apartamento. Ele faz xixi por toda a casa, todo apartamento, né? Então, quando que você tem uma casa, é melhor por quê? Porque a porta, você pode manter aberta e o seu cão pode fazer xixi na rua, pode fazer xixi lá no pátio, pode voltar para dentro de casa e não fazer xixi dentro de casa. E quando você fecha a porta e ele fica dentro de casa, às vezes ele fica olhando para você, olhando para você, olhando para a porta, olhando para você de novo, olhando para a porta e começa a chorar. é sinal que ele quer ir para a rua e fazer xixi dele. Ele não gosta de xixi dentro de casa. Até porque você já xingou ele, né? Já chamou a atenção dele porque ele fez xixi no lugar errado. Então, quando que ele estava lá na rua, ele faz xixi à vontade, ou seja, tem grama, tem areinha, tem outros locais, né? Tem árvore. Então, ele vai preferir, com certeza, fazer xixi no lugar melhor, assim como na rua, do que dentro de casa. O apartamento que a gente tem que fazer um trabalho de adaptação muito forte, né? Às vezes tem cães que não se adaptam muito bem. Isso varia de dono para dono, de ambiente para ambiente, tá? Uma questão que é importante também, quando vocês têm outro cachorro em casa, né? Quando você tem outro cachorro em casa, o seu cachorro, ele pode aprender, né? A fazer o xixi como o outro faz, né? Se você tem um cachorrinho macho em casa e você adquire um outro cachorrinho macho, ou até mesmo a fêmea, ela acaba também copiando os passinhos do seu amiguinho já. Ela, ou ele, né? Cachorrinho, ou caderninha, ele vai aprender como seguir e copiar você, né? Ou copiar o seu cão, né? E, claro, porque já tem um ali fazendo xixi antes, né? Mas pode ter um problema muito sério aí também, porque quando o seu cachorrinho pequeno, ele faz xixi no lugar errado, o seu cão, que você já tem faz tempo, ele pode vir a desaprender também, porque ele pode vir a fazer xixi para marcar o território que é dele, né? Você comprou o seu cachorrinho, você adotou o seu cachorrinho, você soltou pela casa, soltou pelo pátio, soltou pelo apartamento, o seu cão vai ir atrás fazendo xixi, porque é dominância, é território dele. Ele chegou primeiro, né? Então, onde tiver um poste, onde tiver algo por perto, onde ele possa fazer xixi para marcar o território, ele vai fazer. Agora eu vou mostrar um vídeo de uma repórter que ela estava falando dentro do caninho e o cachorro deu umas várias xixizadas na canela dela. Olha só esse vídeo. Bom, voltando aí, né? É meio engraçado que a repórter ficou indignada, né? O cachorro fez vários xixis nela. Mas, né? É o cachorro que tem necessidade, é aquele cachorro que também chega uma visita, né? E além dele fazer o xixi na recepção, também faz o xixi na perna da visita, ou às vezes também na perna do dono. É o cachorro que tem muita dominância, né? Bom, vamos para o próximo bloco, né? Daqui a pouquinho, a gente volta com o programa Hora de Ser Melhor Amigo. Não saia daí! Hora de Ser Melhor Amigo Bom, voltando com o programa Hora de Ser Melhor Amigo, aqui na RCT, falando sobre xixi e cocô, falando sobre alguns comportamentos, né? Que seu canuzinho tem, né? E que as pessoas pedem aqui para a gente sempre tocar nesse assunto do xixi e cocô. Bom, aí eu vou falar sobre algumas soluções, né? Sobre alguns casos de xixi e cocô. Às vezes você pega o seu cachorro e repreende ele, dá uma chamada de atenção, né? Se você pegou ele na hora, vai dar certo. Pode ter uma probabilidade de dar certo muito alta, porque você pegou ele fazendo xixi. Você pegou ele na hora fazendo xixi. Então, importante é você pegar ele na hora fazendo xixi. Se você pegou depois, ele pode associar até, mas não é a mesma coisa do que você pegar na hora, você corrigir o seu cão na hora que ele fez, que ele aprontou, que ele fez o xixi errado. Vou te mostrar agora uma bronca de uma dona dando numa cachorrinha porque ela fez xixi errado. Olha só esse vídeo. Xerri, quem fez xixi aqui? Quem foi? Hein? Aí tá, tá vendo? Quem fez xixi aqui, Xerri? É safada, vou ver lá, viu? Aonde que tá o xixi, né, Xerri? Olha o xixi aqui, ó, ó. Aqui, quem fez isso aqui? Safada! Eu não tô brincando, não. Tô achando ruim. Foi você, Xerri? Foi você que fez aquele xixi ali, Xerri? Foi você, Xerri? Ai, 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 Xerri, foi você? Foi você, Xerri? Foi você? Quem fez isso aqui, Xerri? Quem foi que fez? Hein? Quem foi que fez? Hein? Tá vendo? Quem foi que fez? Ai, 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 nem esconde, né, Xerri? Nem esconde. Bom, você viu aí a bronca, né, na nossa queridinha, ela mostrando os dentes ali, apavorada, e até o pessoal acha graça até da bronca que a gente dá nela. É a bronca que eles deram nela, né? Então, se você pegou o seu cachorro fazendo xixi, dá uma bronca. Você tem que mostrar que você tá indignado, como a senhora fez lá e mostrou, né, o xixi aqui, lugar errado, né, pra fazer isso, né? Então, você tem que dar uma bronca. Não dar uma bronquinha e ir lá e abraçar, aí não adianta nada. E muito menos dar uma bronca depois também que fez xixi, que às vezes ele não entende, não pode entender, né? Então, pode sim ele lembrar, mas a probabilidade é muito pequena, né? A maioria dos cães você tem que pegar na hora. Se você não pegou na hora, aí tem algumas soluções que eu vou passar pra vocês agora, né? A primeira solução é falando sobre o que eu falei agora há pouco no bloco anterior, daquele cachorrinho que você tem em casa, e aí você recebe uma visita, ele faz xixi, ou quando que você chega, ele faz um xixi de felicidade. Por que que acontece isso, né? A alegria é muito grande, você deixou ele tão à vontade, tão à vontade, e você botou tanta carga de sentimentos em cima daquele cão, que ele acaba fazendo um xixi de alegria. Uma dica é quando você chegar em casa, fazer uma vista, né, fazer um olhar de paisagem. Ou chega. Ou seja, chegou em casa, abriu a porta, está ali seu cachorrinho com o rabinho, todo feliz em te receber. Não fale com ele, não dirije a sua voz a ele, não dirije o seu olhar pra ele. Pra aquele cão que ficou o dia inteiro longe do dono, só o fato de olhar pra ele já é uma felicidade. Só o fato de você abrir a porta, ele pega e vê, escuta a chave, né, de você abrindo a porta do apartamento, ou de casa, ele vê o portão abrir, o carro dobrando a esquina, né, chega e ele fez essa semija, faz cocô também. Então, quando você chegar em casa e ele estiver na conversidade, é um pouco difícil fazer, tá, gente? Mas é fácil, tá? Tentem fazer isso em casa. Entendeu? Tentem se segurar também, não rir e não conseguir olhar, né, sem dar aquele sorriso. Segura, freia, né, freia aí, né, segura que você não pode ceder, né, a felicidade dele também. Segura aí, né, segura um pouquinho. Você vai chegar em casa, você vai abrir a porta, vai fechar a porta e você vai olhar pro horizonte. Ou você vai ir lá olhar um quadro lá da tua sogra lá, uma foto do teu pai, da tua mãe, lá, uma foto, fixa naquela foto ali, ou olha direto na TV que tá ligada, ou olha direto, faz um olhar de paisagem. Com certeza, e não dirija a palavra pra ele também. Além do olhar de paisagem, não dirija também a palavra, tá certo? Então, você chegou, você olha, não olha pra baixo, porque daí deu. Aí, o seu cachorrinho vai se mijar todo, vai ser toda aquela coisa de novo, né? Então, não faça isso. Uma das coisas que ajuda também, né, além dessas coisas de abrir, fazer, ignorar o cão, isso ajuda bastante. Mas, além disso, você pode começar a usar... Hoje, tem muitas coisas que ajudam, né? Tem estimulantes, tem também, né, fraldinhas, jornais, né? Fraldinha, você pode... O seu cachorro não tá entendendo que ali é o lugar dele fazer o cocô e o xixi. O que você pode fazer pra isso, né? Primeira coisa, você pode começar... Ele fez xixi no lugar errado e faz tempo que aquele xixi tá ali, você não percebeu, você compra aquelas fraldinhas que se compram em pet shop, ou até mesmo o jornal, tá? Coloca em cima do xixi, deixa o jornal absorver, deixa o jornal, a fraldinha, absorver aqui o xixi. Depois que absorveu, você passa um produto, um produto muito bom pra se passar no local que você não quer que faça cocô e xixi, é o eliminador de odores. Você pode encontrar de várias marcas em supermercados, em pet shops. Você pega esse mesmo jornal com o odor do xixi e até mesmo o odor do cocô que você encontrou, você recolhe, você coloca no lixo e pega aquele jornal com o odor de cocô e coloca naquele cantinho que você quer colocar, ou seja, no cantinho do apartamento lá, ou na área de serviço, ou no seu banheiro, mas você sabe, você tem que saber que ele tem que ter livre acesso. E às vezes, um jornal e uma fraldinha só não basta. Você tem que colocar um jornal e uma fraldinha aqui e outro lá no outro lado também. Mas, muito importante, você não pode colocar a fraldinha ou o jornal próximo da comida dele, tá? Porque geralmente o cão, ele tem essa higiene, ele não faz cocô e nem xixi onde está próximo a comida dele, viu? Preste bem atenção nisso, nesse detalhe que é muito importante, né? Outra coisa, usar repelentes, né? Hoje, se existem repelentes também para o cão, ajuda bastante também, que é repelentes que a gente compra na pet shop, ajuda bastante. Tá temando fazer cocô e xixi ali, você coloca um repelente, funciona bastante. Hoje, existem também os sanitários, tá? Os sanitários que são as bandejinhas, chamados pip dogs, né? Você usa os sanitários também, mas você tem que saber que só o sanitário não basta. Tem que ter o odor do xixi e do cocô ali, né? Ele tem que sentir o odor do xixi e do cocô ali. Claro que você não vai deixar acumular um monte de cocô e de xixi, você não vai deixar acumular um monte de fraldinha e jornal acumulado ali, que daí o seu cão não vai nem chegar ali perto, porque o seu cão tem nojo também. Onde ele botar a patinha em cima e sentir que tá úmido e o xixi não vai mais. Então, você tem também, todos os dias, trocar, mas lembrar que ali tem que existir o odor do cocô e do xixi. Bom, existem também algumas gramas sintéticas. Existem pessoas que têm gramas sintéticas para o cocô e o xixi do cachorro. Para aquele cachorro que gosta de sair para a rua do apartamento, gosta de fazer cocô em cima da graminha, porque a graminha não é piso, a graminha absorve. O cão, por natureza, gosta de fazer em locais que absorvem o cocô e o xixi dele. Presta atenção nesse detalhe. O cachorro gosta de fazer cocô e o xixi em locais onde que absorve, tá bom? Bom, também, existem também aqueles, não os repelentes, mas existem também aqueles atrativos para o seu cão. Os atrativos, né? Ou seja, os atrativos sanitários. Os atrativos sanitários são aqueles, o pipi agora pode, pipi sim, o pipi pode, né? Onde você coloca o, onde tem um produto que você coloca, que imita o odor do xixi, né? Que alguns cães também, eles param de fazer o xixi em algum canto, porque você colocou repelente e começa a fazer o xixi num canto onde colocou os atrativos. Atrativo é jornal também é o atrativo. Jornal, a frondinha também é o atrativo. Sanitário também é o atrativo. Você coloca também em cima algumas gotinhas daquele atrativo, ou seja, né? Algumas gotinhas de pipipó, de pipi, né? Aquele pipi aqui, ok, né? Que a gente coloca. Tem os atrativos que a gente compra nas pet shops também, né? A questão, né? De abrir a porta de casa e o cãozinho aprender a fazer o cocô e o xixi longe de casa. Você tem que criar esse hábito no seu cão. E o legal é se você conseguir criar esse hábito, levando ele, depois que ele come, lá para a rua para fazer o xixi, o cocô. Espere lá. Às vezes fecha a porta, deixa um pouquinho na rua. Uma coisa muito importante, você tem que saber que você tem um cachorro em casa. Você não tem mais um ser humano em casa, você tem um cachorro. Você tem que ter paciência de mostrar para ele que lá é para fazer o cocô e o xixi. E você tem que saber que ele precisa de ter esse espaço. Se você comprou um cão, você sabe que ele vai fazer o xixi e o cocô. Se você adotou um cão, você sabe que ele vai fazer o xixi e o cocô. Então, você tem que dar comida para ele, deixar ele sair para a rua e ter a paciência de esperar ele fazer o xixi e o cocô dele, aí botar ele para dentro de casa. Se você pegou ele fazendo o xixi e o cocô dele no lugar certo, ele fez o xixi e o cocô lá na rua, ele respeitou, ele fez o xixi e o cocô lá, depois entrou para dentro e não fez mais dentro de casa. Quando que ele for fazer o xixi e o cocô lá na rua, dá um presente para ele. Leva um petisco, leva aquele bifinho, aquele xixi que ele tanto gosta, faz uma festa para ele que ele vai adorar. E dentro de casa, você faz o quê? Bronca. Aqui você leva a bronca, você chama a atenção, como vocês viram naquele vídeo anterior, chama a atenção do seu cachorro ali. E lá você estimula, ou seja, ele vai se autoentender que lá na rua é legal e aqui não é tão legal não de fazer o cocô e o xixi. Parece muito fácil, né gente? Mas se você colocar em prática isso, o seu cão com certeza vai melhorar esse comportamento de xixi e cocô. Mas a chave e o segredo para você ter um bom cão, é você ter, a primeira coisa é você ter paciência. Paciência e calma com o seu cão. Não adianta bater nele, não adianta judiar nele, que isso vai causar um problema ainda muito mais sério. Um problema de psicológico e ainda agressividade. Ou um problema de submissão muito alto. O seu cão tem medo de tudo, tem medo de você, tem medo de tudo que você faz. Pegam a vassoura para bater no cachorro, olha o que vai acontecer. Vai acontecer um acidente grave, como já vimos acontecer. Então, não faça isso, não judie o seu cachorrinho. Ajude o seu cão a saber fazer as coisas local certo. Mas, embora que ele tenha, faça as vezes no lugar errado, brinque um pouco, aquela coisa toda, você sabe que ele é a sua alegria também. Ele é a alegria da casa. Então, tenha calma, tenha paciência, que você vai ver como é bom ter um cachorrinho em casa. Vou passar um vídeo desses bichinhos adoráveis e sagrados, aprontando. Dá só uma olhada. Tchau. 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 Bom, voltando com o programa Hora do Seu Melhor Amigo aqui. Depois desse vídeo muito legal que eu mostrei para vocês, é muito legal ter cachorro. Embora que às vezes eles aprontem um há um pouquinho com a gente, é muito bom, né? É muito legal. É sadio ter um cachorro, né? Então, quero chegar ao final do programa Hora do Seu Melhor Amigo aqui. Você pode também entrar em contato pelo meu telefone, 5198281633, 5198281633, né? Pode tirar as dúvidas, pode também mandar um WhatsApp também para participar também do programa Hora do Seu Melhor Amigo. E com o WhatsApp mandando uma pergunta, né? E aí, com certeza, eu vou tirar essas dúvidas de vocês no programa, com certeza, né? É só você mandar a dúvida aí que eu vou estar respondendo pelo WhatsApp. Também pelo Facebook, Marcos Trindade, você pode encontrar Marcos Trindade Canoas, você vai me encontrar também. Você pode também entrar no site www.marcosrindadeadestrador.com.br E você pode também acompanhar o programa Hora do Seu Melhor Amigo também pelo site, pela rede, www.rederct.com.br Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho, né? Que vocês, obrigado pelas mensagens também, parabenizando aí um ano de programa aqui, né? Esse programa é um programa de prestação de serviço, né? À sociedade. Então, obrigado pela audiência, até o próximo programa, até a próxima terça-feira aqui, às 19h, e também reprisa todas as quartas, às 13h. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência e até o próximo programa.